E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui essa bela moeda de 5 mil cruzeiros, tá bom? Uma moeda comemorativa do segundo centenário da morte de Tiradentes, que foi em 1992, tá bom pessoal? Uma bela moeda, como vocês podem estar observando, ela é uma moeda de aço inoxidável, tem um peso de 10 gramas e 31 milímetros, tá bom? Aqui, como vocês podem estar observando pessoal, o valor, tá bom? Podemos ver aqui o valor de 5 mil cruzeiros, também temos aqui o disco Brasil e corda sem laço, tá pessoal? Você pode ver aqui, observar aqui em volta aqui, ó, a corda sem laço, tá bom? Uma bela moeda de 5 mil cruzeiros, virando aqui o outro lado da moeda, também temos aqui a Eifige pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, temos aqui a Eifige de Tiradentes, tá bom? E as legendas Liberdade, Cidadania, Tiradentes, tá bom? Uma bela moeda, como vocês podem ver aqui, 1792, 1992, como eu mencionei, e essa aqui é uma moeda comemorativa do segundo centenário da morte de Tiradentes, tá bom? Eu vou estar passando aqui valores agora, como base de referência de valores, para essa bela moeda aqui de 5 mil cruzeiros do Tiradentes, como vocês podem estar observando aqui, tá bom? Essa aqui, ela foi catalogada no ano de 1992, de 5 mil cruzeiros, ela no estado de conservação MBC, ela foi catalogada no valor de 5 reais, tá bom? Essas siglas que eu vou passar para você, MBC, Soberba, EFC, isso corresponde ao estado de conservação da moeda, ou seja, quanto mais nova, mais bem conservada, mais ela pode estar valendo, certo? Bom, temos aqui MBC a 5 reais, se for no estado de conservação de Soberba, 12 reais, que é o estado de conservação dessa minha aqui, tá? Vocês podem ver que a moeda está bem bonita, bem conservada, uma moeda MBC, como eu mencionei, 5, Soberba, 12, EFC, Flor de Cunho, 22 reais. EFC é uma moeda novinha que nunca foi circulada, tá bom, pessoal? Então, ela vale 22 reais se for Flor de Cunho. Uma bela moeda de aço inoxidável, tá bom? O padrão dela é reverso moeda. Bom, então é isso, se você gostou do vídeo, dá aquele like, porque isso ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo aqui no canal, tá bom? Logo mais eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui sobre a moeda de um cruzado novo, vai ser o tema do próximo vídeo, essa moeda aqui, pessoal, ó. O próximo vídeo vai ser sobre essa moeda de um cruzado novo, como vocês podem estar observando, vou estar passando aqui muitas informações, todos os detalhes, valores atualizados de catálogo para essa moeda aqui de um cruzado novo, tá bom? Pessoal, então é isso, desde já quero agradecer a todos novamente, até o próximo vídeo!